Olá, vivem os meus amigos, eu sou o Nuno Nunes e o que é que eu vos trago hoje? Uma combinação perfeita entre arte e música. Sim, o que é que vocês estão a ver aqui atrás, aqui, reparem só ali naquele pormenor, sim, aquilo é uma coluna de som e vocês dizem, não, aquilo ali é um quadro. Não, aquilo é mesmo uma coluna de som, mas é uma combinação entre uma coluna de som e um quadro. Neste caso, temos a floresta, mas vocês têm duas opções, entre um flamingo e uma praia. Entretanto, eu deixo aqui na imagem para vocês já perceberam o que é que existe diferente. em relação a esta que está aqui, que é a floresta. Bom, um produto novo da NG System, um produto, marca, referência já em colunas de som, que já tenho trazido aqui ao canal, mas esta em forma de quadro para vocês decorarem o vosso quarto, a vossa sala, sei lá, o vosso estúdio, o vosso escritório e por aí a fora. Bom, ela tem então ligação Bluetooth 5.0. Ora, poderá chegar aqui a cerca de 10 metros, isto depois tudo pode interferir, claro, paredes e outras coisas. Além disso, traz aqui uma bateria de 4.400 mAh, em que vocês carregam a coluna, ela tem ali uma portazinha USB, micro USB para vocês carregarem e ela poderá atingir as 20 horas de autonomia com esta bateria interna. Além disso, temos então na lateral algumas ligações. Além de a porta USB, para vocês ligarem uma pena USB, tem também uma entradazinha para cartões micro SD até 128 GB. Temos nela também incluído o rádio FM e acessórios na caixa, são apenas dois. O comando, temos aqui então o comandozinho, normal que é da NG, e o cabo micro USB. Aqui um ponto que eu não gostei muito, mas pronto, temos então micro USB, USB para fazer o carregamento, não traz carregador. E tem também aquela função TWS, em que vocês, por exemplo, imaginem dois quadros parecidos com estes, vocês podem depois fazer a conjugação do som e criar aqui um som muito mais interessante. Para quem é audiófilo e gosta destas coisas, será muito cheiro ter dois quadros e eles fazerem aqui o som Stéreo. Entretanto, esta coluna tem então a função 2.1. Tem então uma coluna para graves de 30 watts e dois tweeters de 10 watts. Ora, entretanto, vocês colocam aqui na parede, eu já vou buscar para vocês verem como é que é esta coluna. Bom, como vocês podem reparar, temos aqui na parte então atrás uma saída de som, teremos estas borrachinhas para não encostar à parede, para não bater na parede, e depois temos estes presilhas, estes ganchos, para vocês encostarem então nos furos que eu criei ali na parede, que eu já coloquei ali na parede. Temos aqui a indicação de energia, na lateral temos então uma saída de som, temos esta saída aqui de som, então aqui na lateral, temos a indicação de energia system, na parte superior não temos aqui nada, e na parte lateral temos então as ligações. Como vocês podem ver aqui nas ligações, temos então, como vos disse, a ligação micro USB, temos aqui um botão para o menu, o menu que dá acesso ao Bluetooth rádio FM, ou por exemplo o cartão micro USB ou ao PEN, aqui vocês fazem a transição, temos aqui o mais e o menos, vocês poderão aumentar o som aqui na lateral, e temos o botão de power e que já vou ligar. Como vos disse, temos então aqui as ligações, temos aqui a entrada para a PEN e aqui a entrada para micro SD. Ora, já temos aqui o Bluetooth ligado, ora, a coluna é isto que vocês estão a ver, muito gira, mas temos outras duas opções, sem dúvida eu achei bastante interessante e queria trazer aqui ao canal, desde já um obrigado a Energy System por ter enviado este produto, um produto de muito boa qualidade e está em promoção, já sabem, um link que há aqui na descrição para vocês adquirirem. Eu vou colocar ali na parede, vou-vos mostrar como é que é a qualidade do som, mas a minha percepção da utilização no dia a dia, acho que o som muito cristalino, os graves muito bons, muito equilibrados, mesmo ao levantar o som ela comportou-se muito bem, mas agora vou-vos mostrar como é que ela se comporta. Ora, nós poderemos controlar aqui, o botão de volume mais e menos, eu vou... ela não é Bluetooth, este comando não é Bluetooth, salvo erro, mas estou a apontar para ali, estou a apontar para a frente, mas está a fazer, está a levantar o som. Engraçado, não é? Porque eu pensei que isto, como tinha aqui um infavoramento na frente, eu tinha que apontar para a coluna, mas não. Mas não preciso, não é? Eu estou aqui a utilizar, estou a apontar para a frente para vocês e está a levantar o som lá atrás. Sem dúvida, muito interessante, não é? Depois, aqui o botãozinho que eu vos disse para vocês mudarem para a Rádio FM, o cartão, por aí fora, e o IP no USB. Aqui o botão TWS na parte inferior para colocar a música ou silenciar, também temos aqui a carregar, podemos silenciar rapidamente, temos este botãozinho aqui. Pronto, o comando é isto que vocês estão a ver e depois aqui no vosso smartphone vocês podem fazer a alteração da música, escolher o que quiserem. É o mais interessante, sem dúvida, a função Bluetooth e depois também a autonomia, que andará ali em torno das 20 horas. Muito chico mesmo. Vou passar aqui um pouco para a frente e também levantar o som. E agora, já está no máximo, vocês depois levantam aqui no comando, põem na mais alta possível e depois aqui podem controlar no smartphone. o que me apercebo é, sem dúvida, o equilíbrio. Tanto os graves como os agudos são fantásticos, são muito equilibrados, não há aqui destrução, mesmo mais alta. estou impressionado com a qualidade de som desta coluna. e depois parece que na parede, aquela ideia de a gente não ver nada ali, é muito interessante. muito interessante olhar para ali e não estar ali nada. Muito chico, mesmo. Bom, a nível de som, gostei imenso, não é? Mas entretanto posso controlar aqui com o comando e apontar para aí, para aí para a frente. Bom, a nível de pontos que eu posso indicar aqui nesta coluna de som, e na minha perceção, o que é que posso dizer? Faltava aqui talvez uma ligação USB-C tipo C para este produto ser perfeito. Era muito interessante ter aqui essa opção, nós temos uma ligação USB-C. Era quase perfeito, mas pronto, falhou aqui este ponto. A nível de pontos que eu gostei bastante, acho que a autonomia é muito boa, 20 horas, não é? Nós carregamos esta coluna de som, o som também perfeito, muito equilibrado mesmo quando levantamos o som e claro, este conceito diferente em que nós poderemos decorar a nossa casa com uma coluna de som que é um quadro, não é? Um conceito completamente diferente daquilo que nós temos visto, não é? Colunas convencionais. Aqui temos algo que poderemos decorar à casa e além disso dar som. Bom, meus amigos, aqui fica então o link na descrição para o que vocês adquirirem. E se houver que pontos conto eu também deixo, não se esqueçam de subscrever o meu canal, fazer um like no vídeo. Um obrigado a todos e continuem a ver os meus vídeos. sem dúvida um som brutal.